É, uma coincidência, porque tem umas coisas que é estranho, né irmão, concorda comigo aí, umas coisas que soam meio estranhas, você sabia que o presidente, o presidente da Eletrobras, ele pediu demissão ontem, você sabia, meu irmão, o Thiago tá procurando a notícia aí, o cara pediu demissão ontem, meu irmão, revista Oeste, olha isso aí, O presidente da Eletrobras pediu demissão na véspera do apagão, você sabe quanto um cara desse ganha por mês, meu irmão, o salário, você tem noção? Você tem noção de quanto, ó, em Joinville acabou de voltar a energia, hein? Em alguns lugares ainda nem voltou, o pessoal tá assistindo no telefone com a bateria que tem Tem noção de quanto um cara desse ganha por mês, tem noção? O cara pediu demissão, saiu, irmão? Olá a todos do canal WebMídia, inscritos, novos inscritos, sejam todos bem-vindos, também vocês que sempre nos acompanham pela página da WebMídia, sejam todos bem-vindos Irmãos, é... como de costume, eu sempre falo pros irmãos, né? É questão de deixar o like, compartilhar o máximo de pessoas, tá? Divulgar aí, chamar mais uma pessoa pra tá assistindo o conteúdo Eu sei que eu sempre falo isso aqui em questão do pastor Sandro, né? As coisas que tá acontecendo, você vê essas notícias, cada dia que se passa, tá se cumprindo Eu sei que muitas pessoas vão falar algumas coisas aí relacionadas ao pastor, mas você pode observar que tudo agora tá se encaixando, tá? Houve esse apagão aí no Brasil, né? Um apagão em alguns estados, acho que eu até citei no vídeo passado, se não me engano, tá? Falei sobre esse assunto Mas eu queria que você entendesse isso aqui que você vai ouvir agora do pastor Sandro, tá? Ele vai mostrar algo que é muito importante Veja só, o presidente da Eletrobras, ele pede demissão, tá? Na véspera do apagão, será que não tem uma coisa estranha, né? Será que não tem alguma coisa aí que nós não sabemos? E também teve aí aquela CPMI, né? Do dia 8, onde foi entrevistado aquele fotógrafo Que tirou aquela foto lá? E eu tava vendo o vídeo, eu vi em relação a esse vídeo, eu achei muito assim Fora do normal, irmão, porque você tendo a prova nas mãos, tá? E ainda ele foi lá tido como um coitado Como se ali ele não tivesse feito nada, tá? Mas vamos continuar vendo aqui esse vídeo Eu sei que é outro assunto, mas eu quero que você preste atenção nesse vídeo Porque esse vídeo vai te esclarecer muitas coisas Eu vou até voltar aqui, colocar a tela maior, tá? Pra que você possa entender E depois, eu quero saber a sua opinião O seu comentário O seu comentário é muito importante Faça um comentário aqui abaixo, tá? Eu quero saber, eu quero entender, tá? O que você está achando de tudo isso que está acontecendo O que o pastor, ele até vai citar aqui Que uma das profecias que pode se cumprir agora, tá? Então, assim, eu quero que você preste bastante atenção Veja e depois faça um comentário aqui O seu comentário é muito importante aqui pro canal Porque nós vamos saber o que você está achando do conteúdo Vamos lá e veja esse vídeo na íntegra E aí sai no outro dia, dá uma merda dessa no país inteiro Joyce Domingues, Deus abençoe você Célia Pereira, Deus te abençoe Você já pensou nisso? Tá tudo bem, Paulo Obrigado, irmão Deus abençoe você Toda a família Você já pensou, irmão Daniela Olivetti, Deus abençoe você Você lembra das torres que caíram Que foram derrubadas aí pelo Brasil? Vocês lembram de toda aquela treta Que ficou só uma rede Os caras estavam lá mexendo Ia demorar meses pra arrumar Ninguém sabe se arrumaram, se não arrumaram Ninguém falou nada Estão dizendo que houve uma tempestade solar E que essa tempestade solar pode ter sido a causadora Eu duvido E em função dessa tempestade solar aí A rede que já estava sobrecarregada caiu Tem gente aí já muito nervosa Eu vou te contar Hoje eu tenho uma conversa de corvo Hoje pra te falar É rápida, mas é importante Tem corvo preocupado Carla Azevedo Laísa Lucas Tem corvos de autoestirpe preocupados hoje Fazendo com que a sua preocupação Transpareça a sua aparência Dizendo que tem dois decretos Escuta isso aí Assinados na mesa Do Molusco Amando do Glória Que ninguém sabe o que que é Que já foram assinados Que estão pra sair amanhã Que tá deixando muita gente nervosa Eu não sei o que que é Eu não sei se esse negócio é mesmo Se não é Mas é uma conversa De fantasma Isso aí A gente tinha um fantasma Hoje de manhã Numa determinada situação Ubers Black São Paulo Doutor Yuri Companheiro protetor jurídico De Nárnia Deus abençoe Que não tem costume De estar em Grandes academias De vigilância Foram vistos Entrando e saindo Onde a gente sabe Que proprietários São 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 né Aí Aposentados Dos corvos Que comandam Grandes redes aí De formação de vigilantes Pelo Brasil E foi passada Uma determinação Que todo mundo Na empresa Tem que tá com Com o ferro na cinta Todo mundo preocupado Hoje um dia de preocupação Dizendo que esses apagões aí Podem Podem ter algum gato Na tuba Ninguém sabe de nada Ninguém sabe Na verdade Eu acho que isso é o que É o que deixa Todo mundo nervoso Porque quando você sabe Você tá preparado Mas quando você não sabe Você fica nervoso Não é? As pessoas ficam nervosas Porque não sabem O que tá acontecendo E cai a luz Tem lugar que ficou Quatro, cinco horas Sem energia Michele Belloc Furlan Deus chama isso Em alguns lugares Não faltou energia Mas na maioria Dos estados Faltou Né? Tem gente que tá Sem energia Até agora Desde ontem Em São Paulo Parou os metrôs Entendeu? Essa minha Minha camisa De fantasma Aqui Não quer dizer nada Não é nenhum sinal Antes que você Fique pensando Eu ganhei de presente De uma ovelha E tô usando Porque tá friozinho Esse aqui tem manga Comprida É térmica Uma segunda pele Né? Daí é bem quentinho Por isso que eu tô usando Tá? Então a minha camisa Camuflada hoje Não tem nada a ver Com nada Só uma coincidência Agora Que tem muita gente Pondo suas barbas De molho Tem Combustível hoje Explodiu Dez dias de queda De bolsa de valor Eu poderia ficar aqui Falando sobre isso Pra você Duas horas Cenário econômico Tá ficando grave Tá ficando grave Os caras que tem dinheiro Na bolsa de valor De fora do país Todo mundo tá tirando Por isso que a bolsa Tá caindo desse jeito Porque os caras Tão vendendo as suas ações Pegando dinheiro E levando embora Pra se livrar do dólar Dia 26 Da semana que vem Tem reunião do BRICS Eu tô falando isso aqui Pra você faz tempo Que a Arábia Saudita Vai passar A participar dos BRICS Vai entrar nos BRICS A Arábia Saudita É quem garante O petrodólar Só compra o petróleo Em dólar Então mantém o preço A Arábia Saudita Vai permitir Passar a permitir Já está fazendo Com a China Índia E Rússia Vai fazer com outros Países agora Que vai aceitar Outras moedas Luke Olivan Deus abençoe Que bom Deus abençoe você Hã? Né? Tão falando de um policial federal Que foi baleado Aí hoje São Paulo Né? Dia 26 Reunião do BRICS Dia 26 É o dia Da revelação profética Vocês devem lembrar aí Né? Tinha até esquecido Meu irmão me lembrou aqui Que era dia 5 E mais 21 dias Era 26 Né? 27 Então vai ter BRICS 26 Parece É reunião 26 22 É 24 Não é 26 É antes Obrigado irmão Piquenique natural Guaramirim Se estiver em Guaramirim Olha lá Piquenique natural Santa Catarina Tá meu irmão? Reunião do BRICS Arábia Saudita Definitivamente Se alia com a Rússia Com a China Com a Índia Chuta a bunda Dos Estados Unidos Que é aquela curva Que você me mostrou Ontem Da reserva de petróleo americano Tiago Você tem aí Dá um print E manda aí O Tiago vai O Tiago me mandou ontem Tava me mostrando ontem O nível de reserva De petróleo americano Que é Estarrecedor Quando você vê Você vai ficar de cara Paulo Vidal Deus te abençoe 27 Obrigado Isilda Não era 6 É 5 Queridona Era dia 5 Não era dia 6 Então é isso aí Meus irmãos Vocês acabaram de ver Esse vídeo Do pastor Sandro Ele citou Relatou Algumas coisas Que podem acontecer Sabemos que vai ter Essa reunião do BRICS Também aí Mas infelizmente Estamos aí A deriva Estamos aí Só pela misericórdia De Deus Temos que continuar orando Temos que continuar Buscando a presença de Deus Porque é só Deus Que pode transformar Toda essa situação Eu sei que Algumas pessoas Não todas Perderam a sua esperança Mas não adianta Perder a esperança agora Porque Deus Ele pode transformar Toda essa situação Eu agradeço a vocês Por ter ficado Até o finalzinho do vídeo Peço a vocês Compartilhe Deixe seu like Porque isso vai nos ajudar muito Fique todos com Deus Em nome de Jesus Até o próximo vídeo Assim se Deus permitir Que Deus abençoe sua casa E que Deus abençoe sua família Em nome de Jesus